Begadinha do Moção Begadinha, não saia daqui não Saia não, viu? Mas eu chamo aí, vamos pedir muito que proteja Alô? Alô, Sandoval, por favor Quem? Chama aí o Sandoval, por favor Um minutinho Alô? Alô, Sandoval Oi Tudo bom, Sandoval Tudo bom Tava ocupado, era? Não, tava por aqui mesmo Aonde? Hein? Tu tá no bar? Sim Tu tá podendo falar comigo ou não? Oi? Tu tá podendo falar comigo ou não? Se eu queria falar com você? Tu tá podendo falar agora? Não, tô não Ah, não tá podendo não, né? Hein? Não tá podendo falar não, né, Sandoval Eu tô, tô falando Não, Sandoval, diga assim Tu tá podendo falar ou não tá podendo falar agora? Tô, tô podendo falar Ah, sim Ei, Sandoval, me diz como é que tá as coisas Tá mais ou menos Ô gente, o que foi? Quem, quem é que eu, com quem eu tô falando? Ah, não tá conhecendo a voz, não? Tô, não Ah, então tô vendo que tu me considera mesmo Mas quem é? Sou eu, Sandoval Sou eu, nem eu vou saber quem é? É Dodô Hein? É Dodô, Sandoval Como é que é, Dodô? Sim Hein? Não Não sei quem é Dodô, não O pessoal chama de Chico Qual é o Chico? Oxe, tá lembrado, não? Tô, não Ih, então tá rindo Não adianta nem eu explicar Porque o senhor não vai saber de onde é, não De onde é Vem cá, você, Dodô De onde é? Eu não ia ir no bar direto, Sandoval Eu não tô conhecendo, não Eu não lhe disse que eu ligasse pra você Você disse quando? Ah, faz tempo Eu disse, Sandoval Me deu o número do seu telefone Pra eu ligar pra você E você me deu e tá ligando Rapaz, eu não tô sabendo Que é, não, viu? Ah, tá rindo, viu, Sandoval Porque foi você que me disse Não tô ligando pra você Foi, né? Aí como é que a gente Você tá onde? Tá falando da onde? Eu tô ligando aqui do orelhão Que perto de casa Ah, pois eu não tô Eu não tô sabendo Com o que eu tô falando, não Sim, mãe, você tá bem, Sandoval? Tô bem Como é que tá as coisas? Oi? Como é que tá as coisas? Tá boa E o movimento, hein, Sandoval? Como é que tá aí o movimento? Tá indo, né? Ei, Sandoval, tá me apressado É porque você tá falando assim Quando estivesse com pressa Não, não, não Então não, né? Não Ah, me diga uma coisa Como é que eu faço, Sandoval Pra ir aí conversar com você Você vem aqui Eu não sei Vem em qualquer hora Mas qual é a hora, meu? Agora Quer vir falar agora? Agora eu não posso, não E aí Que hora você pode? Não, só até a hora Porque eu já tô meio assim Então tá bom Aí eu tô ligando, Sandoval Só pra saber Como é que tá as coisas, né? Porque no dia que eu fui beber aí Eu fui muito bem tratado Você foi conversando comigo Deu telefone A gente foi uma amizade bem boa Aí eu tô ligando pra saber disso Como é que tá você, a família Como é que tá o pessoal todinho, né? Não, eu tô bem E todo mundo tá bem, graças a Deus Tá, né? Tá Ei, Sandoval, e o bar Tá do mesmo jeito? Oi E o bar, como é que tá? Tá bom E o que é que tem pra gente comer aí? Oi O que é que tem pra gente mastigar aí? Mastigar tem pipoca É pipoca? É É bacana Mas não tem outra coisa pra tirar gosto, não? Tem não Hum Ei, Sandoval, eu queria levar um bicho pra gente fazer aí Tem como fazer, tem aí Rapaz É meio difícil Mas não tem gás não aí, panela, as coisas Tem, tem o gás, tem, né? Tem panela Então eu queria levar um bicho aí, Sandoval Pra gente assar aí Eu queria saber se tu faz aí, faz Queria trazer o quê? É um bicho pra tu assar aí Tem gente, como todo mundo, que irá gosto Rapaz, você vem aqui, viu? Tem assa, né? O pessoal toma um e tudo Aí vem assa, né? Aí tu toma um comigo, Sandoval? Se eu tomo? Hã? Não Toma não, né? Não Quando tu é Sandoval, você levar e dá pra sair, né? Assa É mais leve de dia, eu levo A hora que você quiser Ó, eu vou atender o rapaz aqui, viu? Não, mas então vai, vai Que eu espero aqui, viu? Oi Eu espero aqui Rapaz, ó, eu não vou ter tempo de falar mais não Ô, Sandoval, eu vou abrir o jogo Eu queria levar um gambá pra gente assar ele aí, tu acha? Vá tomar no c***, viado c*** Boca de gambá Oi, viado do c***, pão Boca... Gambá? Meu vergonha Meu filho é o inocente Parabéns de Goa Parabéns de Goa Parabéns de Goa Caramba, cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus E aí, a ponta Mamãe Pegou? Mamãe, não é jumento Ó, ó, ó Alô Ei, Sandoval, tu acha um gambá se nós levar? Vai tomar no c***, viado do c***, pão Ei, tu vai ter coragem de achar a boca do gambá E você não quer ir tomar no c***, não? Eu respeito comigo, viu? Eu digo, você não quer ir tomar no c***, não, viado Vá, 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 vá Hein? A c*** que pariu, filha da c*** Aí, ele tá com medo, é? Deu de quem, de um bugar que vem você? Ah, eu fui aí, viu? Ah, que hora, safado? De noite Cachorro Leveu a sacola pra trazer esse gambá Você vai alguma coisa, filha da c***? Me der um gambá, que você não é gambá, né? A c*** que pariu Gambá? Boca de gambá? Olha, bicho atrizito, tem vergonha, safado Ele é no maior, família toda Parabéns, pegoa Parabéns, pegoa Lá, 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 lá Parabéns, pegoa Aí, ô pegada de rosa Verdade, menino Ah, como diz aquele ditado, né? O espinho O espinho quer despinhar de pequeno, traz a ponta Adessoa, o espinho quer despinhar de pequeno, traz a ponta E, a, 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 a Fala puta, aí, negócio de chifre Mamãe, deram que eu tenho pena da senhora Eu tenho pena de você, porque você nem sangue tem É, eu quero que eles são Meu filho, meu gente, você saiu aqui da minha barriga Diga Isso, é boca de gambá mesmo, já irmão Você está doido para dar o fopa, não está? Saca! Quer dizer, você está doido para dar o fopa, não é? Ei, gambácio, deixa a boca ali! Você é do fila da p***? Eu não sei se é a boca ou se é do medonha! O que é que eu lhe devo aí? Diga! Eita, catinga! Caramba de p***! Ei, fale baixo, boca de gambácio! De, 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 baixo por quê? Cara, ele é catinga, fale baixo! Cachorro! Eu vou lhe levar o gambácio, viu? Vou levar a p***, pariu! Vou levar a sua boca! Vou levar a p***, pariu, fila da p***! É o quê? Por favor, safado! Por que você não vem aqui agora? Eu tô com a zambá fêmea aqui! Por que você não vem aqui agora? Traga a tua mãe aqui, modela da p*** aqui! Eita, catinga, boca de zambá! Safado, sem vergonha, vagabundo, desacupado! Que é isso, boca de zambá? A p***, pariu, fila da p***! Boca de zambá! Cachorro! Cala! Fecha a boca, zambá! Vai tomar no c***! Eita, catinga, medonha! Olha esse filho! Ele pegou a, ele pegou a, ele pegou a, ele pegou a! Pegada de amendeiro! Iiii! Gagás pra as mães graçadas das pegadinhas! Jajá! Pegadinha do moção!